Vida dos Santos São Geraldo de Potença Ele era natural de Placência e transferiu-se para Potença. Foi escolhido como bispo por suas virtudes e suas atividades talmatúrgicas. Morreu apenas oito anos após sua escolha ao episcopato. Seu sucessor, Manfredo, escreveu-lhe uma vida exageradamente panegírica e, sobretudo, obteve uma canonização à viva voz do Papa Calixto II. Mas existe outro Geraldo também, ele de Potença. Que teve fama bem superior ao bispo medieval. No início de 1800, cerca de cinquenta anos após a sua morte, um médico de Graçano declara, Há muitos anos eu não exerço a profissão de médico. Exerce-a por mim o irmão Geraldo. Este médico levava tanto a sério o patrocínio de São Geraldo, proclamado bem-aventurado só em 1893, que antes que remédios, preferia dar às suas pacientes uma imagem do bom religioso. E Itanoia declara, O irmão Geraldo é um protetor especial dos partos. Em Fódia, não há mulher parturiente que não tenha sua imagem, e não o invoque como protetor. Singular revanche de santo pelos sofrimentos, porque passou advindos de calúnias de uma mulher. Uma ex-monja para a imprensa, o que foram facilmente aceitos pelos superiores. Na realidade, São Geraldo, que no leito de morte podia afirmar não saber nem o que fosse uma tentação impura, tinha sobre a mulher uma concepção superior. Olhava toda mulher como uma imagem de Nossa Senhora. Louvor perene à Santíssima Trindade. Eram os entusiasmos místicos de uma alma simples, mas cheia de amor espiritual. Exclamava frequentemente, Meu querido Deus, meu Espírito Santo, sentindo íntimos a Ele a bondade e o amor infinitos de Deus. Mas que a seta era místico. Sua vida está repleta de privações, de sofrimentos, de humilhações. Mas tudo está profundamente animado, finalizado com um encontro vivo e pessoal com Deus. É isso que ficou dele, para além de algumas extravagâncias, que possam desconcertar ortodoxos. Há algo de autêntico e de genuíno também nos seus exageros, que talvez os hipes de nossos dias se tornam novamente atuais. Mas São Geraldo fez uma contestação vinda de dentro. Outros santos do dia, São Lupércio, Santa Zenóbia e São Marcelo, o Centurião. São São Paulo, o Centurião, a Carta de Deus. São Paulo, O Centurião,